Fala aí pessoal, beleza? Esse aqui é o vídeo com mais um vídeo, galera Essa vez aqui estamos no Point Blank Mais um vídeo de Point Blank Depois de muito tempo, acho que quase um mês Acho que vai fazer um mês já que eu não posto vídeo Estamos voltando no Game Clan Eu espero trazer vídeo todo dia pra vocês no canal Como com a mesma frequência de antes Que estava bem da hora a frequência de vídeo Estava tendo quase todo dia um vídeo novo Então estamos voltando aqui Esse vídeo é um vídeo um pouco rápido Só pra avisar o nosso retorno aí Que hoje não tem muito tempo Daqui a pouco eu vou ter que sair já, clã Então esse vídeo é um vídeo bem rápido Só pra avisar que estamos de volta aí Amanhã provavelmente tem vídeo novo também Vou tentar estar voltando no canal aí Com os vídeos de sempre PB, CS, Go e outros games aí Que a gente for trazendo aí Que for lançando novos aí Que for de grátis, é claro, né? Porque a gente não é rico Então, clã, vamos que vamos, né? Nesse vídeo a gente vai abrir umas caixinhas aqui Que eu tenho várias caixinhas que eu ganhei Que eu não abri ainda É, deixa eu ver aqui uma caixinha que eu tenho Que a gente vai abrir essa daqui A caixa especial PBIC, clã Temos 19 A gente pode ganhar muita coisa aí Vamos ver se tem algum item raro Eu acho que não tem item raro nessa caixinha aqui Então vamos abrir ela, clã Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui Vamos lá É, ganhamos o quê? Mais máscara... Caraca, mano Começamos bem, clã Começamos ganhando uma AUG PBIC E também uma máscara PBIC 2014 30 dias, moleque É o quê, clã? Vamos lá Vamos mais um aqui Vamos mais um Ganhamos também a K47 PBIC 30 dias, 2013 E máscara PBIC 2013, 30 dias, moleque É o quê, maluco? Vamos lá, clã Mais umazinha Vamos lá É, ganhamos o Chris PBIC 2015 Mais máscara PBIC 2015 Mano, eu acho que isso aqui é de todos os PBICs Mano, você pode ganhar, velho Não, na verdade, PBIC 2013, 2014, 2015 Vamos lá Temos mais 7 unidades Vamos lá, clã E é tudo 30 dias, mano Eu achei que era, tipo, 6, 3 Mas é tudo 30 dias Vamos lá PBIC 2013, mano Vamos lá Não tem 2016 não, mano Não tem não, né Vamos lá Mais um PBIC 2014 AUG PBIC 2014 Mais máscara PBIC 2014 Vamos lá Usar tudo Mais 30 dias 2015 É, 2015 RB, nossa Ganhei a Snipe Zica, mano Acho que é o Sniper Mais duas unidades Vamos lá Sheetec 2015 Mais RB454SS8M Cara, que Snipe é essa Que eu não lembro, mano Não sei se é o Snipe É uma arma normal E vamos lá Ver o que é Essas arminhas Que eu ganhei aqui 2015, clã Cadê a AUG PBIC 2015 Deixa eu ver aqui Se eu acho ela A AUG PBIC 2015 Que eu não lembro Qual que é, mano Eu tenho a AUG PBWC 2016 Olha, moleque O que eu ganhei aqui, clã PBIC 2015 K2C, moleque Olha o que, maluco Que delícia, cara Cadê a AUG, mano AUG PBIC 2015, mano AUG PBIC 2015 Ah, daqui Acho que é essa daqui Não Não é essa 47 dias Ah, é essa daqui, clã AUG PBIC Não, não é essa também Cadê, moleque Eu acho que eu fui roubado, hein, clã AUG PBIC 2014, mano Aqui é 2014 Cadê a 2015, mano Ah, 2013 A caça do PMO de 2013 Ah, tá aqui, clã Essa daqui é 2013, ó 2013 AUG 2013 Ah, moleque Vamos ver que arminha Aquela lá do Vamos procurar outra arminha, clã Cris 2013 E, cara, saudade Agora bateu uma nostalgia, cara Dessas arminhas Antigas, clã Vamos ver aqui O que nós temos 2010 Ah, ganhamos também A Cris 2016, ó Que delícia, clã Eu quero saber Qual que é aquela arminha lá Que a gente ganhou, mano Qual que é aquela arminha lá RBM Ah, não, é essa Que arminha é aquela, mano RBM Alguma coisa Será que é secundária, mano Ah, essa daqui, clã Tá aqui, ó Essa daqui RB54Q É a Pythonzera com mira, mano Eu acho que é isso aqui, clã Essa arminha aqui mesmo, clã Beleza, clã Já achamos aqui O que nós tínhamos ganhados Somente isso mesmo Depois a gente abre Aquelas outras caixas Que nós temos aqui, ó Também temos essa caixa Dark Steels aqui, hein Também, galera Vamos logo fazer um vídeo Abrindo todas as caixas, né Clã Então vamos logo Abrir essa caixa aqui E vamos ver O que a gente vai ganhar, mano Vamos lá Vamos já abrir Essa caixinha aqui também Vamos abrir todas as caixas Que tem atrasado Ganhamos 60 dias, moleque De P90 E Code Python, cara Moleque A gente tá com sortezinha hoje, hein Tamo voltando com sorte, hein Ganhamos a 12 que gira Um dia Ganhamos a Cris Sete dias Vamos lá Ganhamos P90 Três dias Vamos lá Começamos bem, mano Começamos já ganhando 60 dias, moleque Bagulho é doido mesmo Shade Tech Três dias Vamos lá Clãzinho Ajuda nós Cris Três dias Vamos lá P90 Dark Steel Três dias 12 que gira Sete dias Vamos lá Mais um P90 Três dias 12 que gira Três dias Cara, eu queria ganhar O item raro Pelo menos só uma vez, cara A minha mulher tá tremendo Com a arma na mão, mano Que é muito pesada 12 que gira Mais sete dias 12 que gira Mais sete dias Aug Três dias Vamos lá Cris Sete dias Eu quero mais uma Aug Quero Aug Quero Aug Mais duas unidades Quero Aug Aug Sim, três dias E 12 que gira Cara, só ganhamos 12 que gira, mano O que é isso aqui, velho? PB, Gold, Ticket Coletar por diversão Não, cara Eu quero coletar Pra mim ganhar itens Que por diversão Não vai dar, não Beleza, clã Abrimos as caixas Que tínhamos aqui Atrasadas As caixas antigas PBC O Brasil, infelizmente Ficou em terceiro Não foi ganhar Ganhamos a prata Nesse PBC Que teve agora De outubro De setembro, quer dizer Então vamos jogar um snipe Só pra gente ver Só pra gente ver Se a gente tá Tá um pouquinho Se a gente tá Se a gente tá Mais ou menos Ó, tem esse aqui Tá acabando Esse aqui não tá Não tá rolando ainda Vamos ver se a gente Acha outro aqui Outra sala Tá, tá, tá Vamos procurar Outro servidor aqui Agora os servidores Agora os servidores mudaram Cara, eu tô meio que perdido, mano Não tem nenhuma sala De modo snipe, mano Que merda, mano Segunda-feira de manhã Não tem ninguém jogando Né, clã Segunda-feira de manhã Não é o fluxo, mano Cadê o modo snipe? Esse daqui não tá rolando Porra, mano Não tem nada não, velho Ah, tem esse daqui Trang Camp Cinco minutos Falta cinco minutos pra acabar Vamos entrar nesse aqui, clã Só pra gente matar A saudade do game, cara Mais de um mês Sem jogar o game Vamos ver o que vai dar aqui, clã Vamos ver o que vai dar Let it go, let it go Vamos, vamos, clã Nossa, essa snap Eu tinha esquecido Que ela é pesada pra caralho, né? 120 já tá bolado ali, hein? Já deve ter um milhão de 120 na partida. Já pegamos um aqui. Nossa, eu tô sem... Eu tinha M7 também, nem mudei a minha faca. Nem sei qual título eu tô. Tem mais um brother aqui na faca. Ah, mano. Para, velho. Não, já vou voltar assim, não. Vem cá. Vem cá, moleque. Cadê ele, mano? Peguei arrombado, hein? Vamos recarregar aqui. Falta três minutinhos só pra gente aquecer aqui o game. Já passou um brother pra cá, ó. Vou pular aqui já, ó. Já vamos pegar... Ah, mentira que ralfou, moleque. Toma uma facadinha. Ah, meu Deus. Vale sim. Vamos que vamos, clã. Tô até sem respawn, mano. Sem respawn 100%. Eu acho que eu tô sem nenhum item, cara. Agora que eu lembrei que eu tô sem nenhum item, cara. Tô zero item. Só tô com esse personagenzinho aqui mesmo. Porque ainda tinha na conta, mano. Mas eu não tenho mais nada, Berg. Vamos lá, Tibi. Vamos, Tibi. Tamo o quê? Tamo perdendo. Não, tamo ganhando, mano. Dois minutos pra acabar. O cara tá avançado aqui. Vamos lá que atengo, hein? Like atengo, hein? Vamos lá. O cara aqui do meu time tá matando tudo, mano. Cê é louco. Tá bom? É aqui na base do cara. Ai, meu Deus, cara. Tô uma doença, hein, mano? Tá mentindo, velho. Tá mentindo que os neve tão texando, mano. Para de mentir, jogo. Tô sem troca rápida também, agora que eu percebi. Agora que eu percebi que isso aqui eu tô sem troca rápida. Tava nem achando tão diferente assim, velho. Olha o cara bugadão aqui. Vamos lá, você tem troca rápida mesmo, clã. É só aquela... É só aquela K5 básica, né? O cara aqui full troca rápida. Esse daí é arrombado. Nossa, quase que a gente dava um PS. Quase que a gente dava um PS de aboladão aqui. Começar bem já o game. Mas daí é arrombado. Volta daí, arrombado. Mais um, clã. Mas é bolado, clã. Mas tá voltando, clã. Ativa, moleque. 9 barra 2 já, moleque. Nossa. Ah, para de mentir, jogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, não. O cara piscando. Acabou, clã. 9 barra 2 aí. Partidinha rápida, só para a gente aquecer mesmo. Eu vi que eu tô saindo em um item também agora, que eu percebi que eu tô saindo em um item na minha conta. Então é isso, clã. Espero que tenham curtido o vídeo. Cara, um vídeozinho rápido, só abrindo as caixinhas e a gente só voltando, é ativo, é aquecendo só um pouquinho o game. Espero que tenham curtido, se você gostou já sabe, deixa aquele seu like aí, se você vai voltar a assistir o canal. Deixa aquele seu like para eu saber quem são os Zika que vai voltar no canal aí, que vai voltar ativo no canal. É isso, tamo junto, valeu, falou um abraço, até o próximo vídeo e fui, clã.